Fala meus jovens! Rondonenses da Roda já viram mais um vídeo aqui pra vocês! Como é que vocês estão? Sua expectativa? Nós estamos aqui na correria com vocês! Não podem parar o movimento! Simbora pra mais um vídeo! Abrindo mais um vídeo pra vocês, estamos nos estados de São Paulo ainda Estamos saindo uma cidadezinha aqui, que é perto de quê? É Presidente Epitácio? Não! Presidente Venceslau! É, Venceslau! É, Presidente Venceslau! É, Presidente Venceslau! Viu? E vamos sentido Presidente Epitácio! Que do outro lado já é Mato Grosso do Sul! Aí tem Batacatu! Que é Mato Grosso do Sul! Simbora! Aí depois vem Campo Grande! Uhul! Primeira cidade do Mato Grosso do Sul Grande! Bora lá! Não largou nada pra trás? Acho que não, né? Negócio imperfeito, né? Ah, bom, né? São Paulo! Bom demais! Pé dos móveis! Pé dos móveis usados nós estávamos! Ah, lá! Se quisesse água, tinha uma mangueira lá, ó! Lá de fora! Oh, menina linda! Do sorriso encantado! Da voz suave! Da pele macia! Do perfume mais cheiroso! Do sorriso carinho! Oh, menina! Oh, menina! Oh, menina! Oh, menina! Oh, menina linda! Do sorriso encantado! Da voz suave! Da mulher que faz raiva! Que roda muito de Kombi! Ah, tá organizada essa casa! Se vai! Agora vamos cantar uma música com mais as meninas! Oh, menina! Calma, eu passo mesmo! E você sabe que você não tem? Rapaz! Se eu não ver ninguém, quando eu não ver ninguém, eu passo! Olha o GPS! Olha o GPS! Olha o GPS! Enganou o GPS! Ai, meu Deus do céu! Rapaz! É, meu Jorge! Não para! É! Eu, mais das meninas, queria falar pra vocês! O tanto que é melhor pra achar um lugarzinho pra vender bom, entendeu? Porque a gente conhece o lugar que vende e o lugar que não vende! E nessa beirada aqui, essa beirada aqui não tem qual é o lugar que vende! Vai pegar de Campo Grande e vai lá! E aí, às vezes a gente chega e pensa que vai vender no lugar! E não vende! No posto é difícil! Você não vai, você não vai, você vai falar assim, mas vai vender como aí no posto também? É! É, não, jovem! É difícil! Não é só mesmo maravilha! E nisso! Aí a gente só vai indo pra frente pra procurar um lugar pra vender! Aí quando vocês pensam que não, a gente tá lá longe, entendeu? Nós já andou aqui, as caras, eu nem vi o que andou! É, ó! Agora a gente tá, ó! Já, ó! Presidente Hipstácio, 32! Barra da Água Sul, 62! Que já é Mato Grosso do Sul, entendeu? É, já é Mato Grosso! Cês entendemos? E aí, a gente não tem certeza onde é que a gente vai parar! Porque a gente vai ver o lugar! Que o bom de venda é depois de 3 horas da tarde, né amor? É, depois das 3! E bem de novinho, de tardezinha nas carreta, quando elas chegam pra dormir! E aí vende bastante, então! E na loja depois das 3! Não pode ser muito depois das 4! Porque daí as pessoas já comeu! Já tá do festa e já vão embora! Já comeu! É! Já comeu o lanche, entendeu? Elas não vão querer comprar outros! Simbora, meus jovens! Simbora! Aê menina! Mas é que tá seco o capim, né amor? É porque agora é tempo da seca, né? Agora é tempo da seca! Verão já tá acabando, junho já é verão! O inverno tá acabando, junho já é verão! Pra cá! Verdade! Aí o inverno ali já começa, tu para lá pra lá! Entendês? Tchau! 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 Tem que ser, as vaquinhas sem moto É, vamos achar um bom que eu cantar! Sabe como é que é? Ondoniense cantando em inglês E aí mu, vamos dar uma pescaria e o Paraná pega uns peixes massa ali É uma cidadezinha, presidente Pintano, você vai pra lá o centro É meio que é industrial aqui, não é? É Muito formado de indústria, no caso, né? Sim Olha ali, ó É, muita coisa, ó Você vê mais meio que sítio Mas lá pra mim deve ter um centro movimentado Ah, deve ter aqui, deve ter É São Paulo ainda, tá vendo? E outra, divisa, você sabe que é caro, né? Toda divisa é de jeito, é caro Aham Toda divisa de estado, é caro Divisa lá do Goiás, divisa de todos os estados A divisa é sempre as coisas mais caras De Minas Gerais vai entrar de Goiás também, ó Então, vamos pro Mato Grosso do Sul agora, meus jovens Simbora E passar essa ponte linda e maravilhosa, bruta Vai, aqui tem carreta, hein? Meu Deus Bora, princesa? Bora Sítio de segurança Que aqui é o fim do trecho sobre construção de rodovia Bora Agora vem o rio Ponte sobre o rio Paraná, extensão Bem-vindo a Mato Grosso do Sul 2.550 metros Uuuu Rapaz, mas essa pontua não é bruta, hein? Tchau, São Paulo É, amor Então, meus jovens, a gente tá aqui no rio Paraná Esse rio é um rio muito extenso, né? E ele tem o principal curso de água formada da bacia do Rio Prata Esse rio é o oitavo maior rio do mundo em extensão E o maior da América do Sul Depois do Amazonas A profundidade desse rio é de 23 metros E a área da bacia é de 2.583 km Pensa no rio, meus jovens Pensa no rio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos filmar para vocês a pista. Que diferença? A diferença? Uma pista só. Já estou no Mato Grosso. Você está doido? Agora vamos pegar a ossa do pé. O Brasil é água. Aí já começam a ter as banquinhas. Olha aí. Coisa boa aí. Carvão. Cachaça. Ali é a polícia, né? É. A primeira polícia federal. O Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul. Você que gosta de máquinas, tem umas máquinas ali de eucalipto. É de que lado? Desse lado aqui, né? Vai fazer a coberta também, né? É. Aí vai fazer assim. Ah, amor. Para cá, né? Tudo assim, né? É. Para cá, tudo. Ah, é. Tipo uma cidadezinha. Porta, amor. Ó, ó. Calçada de... Paralelipto. Ih, está escuro. Vai fazer a coberta também aqui. É. Estão reformando, né? Legal. Legal. Está reformando. Batalho, eu acho. Rapaz, mas o Mato Grosso está sozeira. Olha o que é só. Eu acho que eles estão votando para quebrar, hein? Votando para quebrar as convogadas. Morra, eu gosto de convogada. Eu odeio a cor da Roraes, entendeu? E olha, na botina aqui, ó. Na botina, entendeu? Dá só na botina. Eu odeio a convogada, meu bem. Não é bruto, né? A de Badaguaçu. Eita, Badagua... Eita, Badaguaçu. Eu acho que é isso mesmo. Badaguaçu. Badaguaçu. Mas vamos chegar... Olha, é a pracinha, ó. É, que é a pracinha. Aqui, ó. O carro está de boa, é tranquilão. E... Badaguaçu, porque não sabe, fica no Mato Grosso do Sul. E por aqui, o GPS te joga para 0,40. 0,40, você fica só o C e a estrada. Durante 12, durante 200 km. 200 e poucos km. Mas as meninas não gostam de passar por lá, porque nós passamos por lá, fica com a moto sem combustível. É, foi. Por isso que eu estava falando aqui, ali, ó. Se eu conseguir passar esse banho, a gente vai comprar como lá na frente. Comprar pão. É. Eu não estou lembrado, não, do Badaguaçu. Badaguaçu. Badaguaçu, né? Aí, meus jovens, olha que top. Tem esse aqui e tem o de lá. Acho que o de lá da frente vai tomar ainda. Aí, a 0,40 vai para o Araího. É, e quem é quente aqui, ó. A gente está aqui na cidade de Badaguaçu. E agora já é um final de tarde. E a gente vai caçar um lugar para tomar um banho e se organizar. E eu quero trazer vocês com a gente. A gente está aqui no centro da cidade. E sim, bora. Badaguaçu, Mato Grosso do Sul. História, presumo que a primeira penetração do território de Badaguaçu tenha sido efetuada pelos espanhóis. Que terminaram abandonando a região, posteriormente devassada pela família Barbosa. Que ali se fixou. Outros pioneiros demandaram o local subindo o rio Pardo. Dentre eles, Manuel Cecílio de Lima. Mais tarde, o empreendedor da abertura deu uma estrada boiadeira paralela. Aquele rio ligado suas terras ao local onde se localiza Porto 20 de Novembro. Pelo rio em Viena, também penetraram outros desbravadores. Salientando-se Domingos Barbosa Martim, mais conhecido como Gato Preto. E se tornou poceiro de grandes áreas em 1932. A Companhia Aviação São Paulo, Mato Grosso. Firma comercial de Jean Antônio, em Bata. Fundada pela cidade, adquiriu uma greba destinada à pecuária e à colonização. E firma também explorou as navegações fluvial pelos rios Paraná, em Viena, Brilhante, Pardo e Ayandui. Desenvolveu a criação de gado e tentou colonização em vários pontos. Fixando-o finalmente em 1941, onde se ergue a cidade. Ampliando seu plano, a Companhia procedeu aos seus loteamentos de uma hora de aproximamento de Batacassu. Destinada à venda ou arrendamento. Com facilidade para aquisição por parte de pequenos lavradores. E empreendimento provocou a migração por muitas famílias procedentes de São Paulo e do Paraná. Que levou novos loteamentos em vários pontos. Todos os resultados positivos. O Tópino teve origem em dois idiomes. Pode ser assim composto. Bata, do Tcheca e Eslovaca. Sobrenome do fundador da cidade. Guaçu, do Tupi e Guarani. Água Grande. Sendo este o último. Ainda a dominação de um ribeirão próximo à cidade de Entulis. Batacuaçuense. Então, meus jovens. Essa foi a história aqui da cidade de Abadaguaçu. Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre a história da cidade. E agora a gente vai parar naquele posto ali, BR. Aqui era a Petrobras, aquele posto. A gente vai parar naquele posto ali. Para nós achar um cantinho, para nós tomar um banho. E a comida vai ficar quietinha para nós dormir também, né? Eu acho que esse posto aqui é um posto ideal para nós fazer isso. Olha que lindo esse pôr de sol, meus jovens. Olha isso. Ah, eu vou tomar banho aqui mesmo, ó. Ali tem um hotel. Está vendo, ó? Tem um hotel. E esse espaço aqui é do posto. Só que está desativado. Está vendo, ó? O posto está desativado, ó. E... Aqui a gente praticamente está no centro aqui, né? Continua no centro ainda. Ali tem outro posto ali, ó. Vai dar uma verificada lá também. E eu acho que é que é um lugar bom. Cooperativa aqui do lado. Vai ser bem tranquilo. Olha esse pôr de sol. Que lindo. E aqui a gente vai tomar um banho e se organizar. Então, meus jovens. É... Com esse lindo pôr do sol, a gente se despede de mais um dia que Deus nos concedeu. Aqui na cidade de Baraguaçu. Eu acho que é isso. O nome é muito... Cabuloso o nome. E... Quem se organizou já... Para tomar banho... É a Jasmine. Já puxou o toudozinho da Kombi. Só que uma coisa que eu estou escutando. Estou escutando ela mexer. Ali nas panelas e no fogão. Eu acho que ela vai esquentar água. Mas não tenho certeza. Então, nós vamos descobrir junto. Nós todo mundo aqui, junto. Vamos perguntar para ela, então, aí. O que é que você está aprontando? Esquentar água, né? Você vai esquentar água? Eu não vou tomar banho em água fria. É a que está fria. Então, meus jovens, tiremos a conclusão que a Jasmine vai esquentar água e tomar banho. O sol já se pôs, né? Só que não está calor aqui. Não está calor não. Está ventando em um vento frio. Por isso que ela decidiu esquentar água. Então, meus jovens, eu acabei esquecendo de terminar o vídeo para vocês. Vai embora terminar. O sol do Nesse da Rodagem vai ficando por aqui. Tudo de bom e valeu! Não se inscreva no canal e deixe aquele nojinho. Larga o ponto que vai ficar bem bastante. E aí